Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos felizes pelas mães da nossa igreja e as mães que estão nos assistindo, né? Dia das Mães hoje, eu creio que deve ter sido um tempo bem legal para você mãe, para você filho. E se você não desejou o Feliz Dia das Mães, ainda tem tempo, depois que terminar o programa você pode ligar e desejar um Feliz Dia das Mães. Na realidade, o Dia das Mães deve ser todos os dias, não apenas hoje, um dia que se escolhe, se dá presente, se dá atenção, digamos, não, eu perdi a minha já, né? Mas, aqueles que têm mãe, valorizem as suas mães. Se não desejou um Feliz Dia das Mães ainda, faça contato, deseja um Feliz Dia das Mães. Eu creio que será muito bom, tanto para você filho, filha, como para as mães também, ok? Continuando a exposição da Palavra de Deus, o livro, a carta de Paulo aos filipenses, nós daremos sequência hoje, e eu quero, já iniciando aqui, falar com vocês sobre o tema de hoje. O tema que nós vamos abordar hoje, está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao versículo 30, são apenas 4 versículos, né? O nosso tema de hoje, padrão de vida bíblico. Um tema assim, eu gostei, ficou um tema forte, né? A Bíblia da nós, eu quero falar um pouco sobre a Bíblia nessa parte inicial. A Bíblia, para o cristão, ela é o nosso manual, é o nosso livro de orientações. Todo equipamento, por exemplo, esse computador aqui, quando eu comprei ele, ele veio com manual. E eu, através do manual, eu aprendi a trabalhar com ele, aprendi a mexer nele, a ver todas as possibilidades que eu tinha nele de trabalho, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. Então, o manual foi muito útil para mim. E, falando em manual, quando eu olho para a vida cristã, para a caminhada de uma pessoa que tem o Senhor Jesus como salvador, e a partir do momento que nós temos o Senhor Jesus como salvador, nós cremos na sua palavra, na Bíblia, e ela passa a ser o nosso manual. O apóstolo Paulo tinha parte desse manual naqueles dias. Eles tinham só o Antigo Testamento, para basear a vida, para se reger por ela. Inclusive, naqueles dias, no primeiro século, eles estavam escrevendo o Novo Testamento. Ele e outros discípulos estavam escrevendo o Novo Testamento. E nós vemos muitas citações, no Novo Testamento, vemos muitas citações do Antigo Testamento, referências ao Antigo Testamento, trechos retirados lá do Antigo Testamento, que eram citados aqui no Novo Testamento. Então, é muito interessante a gente parar e pensar na Bíblia como o nosso manual. Na semana passada, nós vimos como Paulo encarava a possibilidade de vida ou de morte, de modo que isso nos motiva a uma vida produtiva, a uma vida útil diante de Deus, diante da sociedade. Isso tem mexido comigo. Eu tenho pensado muito, nessa semana, sobre a possibilidade de partir ou de continuar aqui vivendo. Tem sido bem interessante. Nós estamos vendo Paulo escrevendo aos filipenses, em meio a sofrimentos, mostrando que a vida pode ser diferente, quando nós temos um padrão de vida bíblico. Quando seguimos o nosso manual, o que eu estou falando hoje, assim, enfatizando mais, parece que ele diz, vamos aprender juntos a sofrer, a viver dificuldades e como resistir. O que pensar quando estivermos passando pelos sofrimentos? Nós vamos aprender juntos. E todas as vezes que eu tenho vindo aqui pregar, expor a palavra de Deus, expor esse livro, eu reflito muito, até a questão de ele não estava preso porque fez nada errado. Pelo contrário, porque ele estava fazendo o certo, porque ele estava pregando a palavra de Deus. Estava levando pessoas a Cristo naqueles dias. Deus inspirou, falando da Bíblia, do nosso manual, Deus inspirou mais de 40 homens para escreverem os 60 livros, 66, desculpe, 66 livros da Bíblia cristã que nós temos hoje. É o nosso manual, foi Deus que inspirou. Muitas pessoas dizem que a Bíblia foi escrita por homens, já há muitos anos, que está ultrapassada e que isso, que aquilo, que foram homens e falhas. Mas não, não, isso não é verdade. Eu quero ver com vocês um texto da Bíblia, no Novo Testamento. A segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, se despedindo de Paulo, se despedindo de Paulo, não, se despedindo de Timóteo, fazendo uma despedida, dando orientações finais. Ele escreveu para Timóteo duas cartas. E na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, ele escreveu o seguinte, falando do nosso manual. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quero pensar um pouquinho nesse versículo aqui, que você viu aí projetado. Toda a escritura, a ideia, todo o manual que nós temos, toda a Bíblia, toda, é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. São essas quatro palavras que foram destacadas e que você viu projetado aí. Tudo isso, para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. A ideia aqui é de que Deus, Ele usou homens, como eu falei, aproximadamente 40 homens diferentes, em épocas diferentes, datas diferentes, situações diferentes, com profissões diferentes. Esses homens foram inspirados por Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou esses homens para escrever. Eu tenho muita dificuldade quando alguém fala, ah, pastor, você estava inspirado por Deus quando pregou aquela mensagem. Eu entendo e aceito melhor, Deus te iluminou para expor a Bíblia, para pregar esse sermão, para expor a palavra dEle. Eu acho, para mim, fica mais fácil. A questão da inspiração, eu vejo que foi para os que escreveram a Bíblia, os escritos originais, que eles não contêm erros. Então, é interessante que essa ideia de inspirar, Deus inspirou esses homens, toda a escritura é inspirada, Ele inspirou homens. É como se fosse soprando na vela de um barco e levando o barco. E esse barco foi lindo. Esses homens, o Espírito Santo de Deus, Ele ia direcionando eles para escreverem o que escreveram. E os livros escritos que nós temos na Bíblia, eles têm características muito próprias dos seus autores. A ideia de psicografia aqui não entra. A pessoa entrou em transe e daqui a pouco foi escrevendo. Não, eles foram inspirados por Deus. Então, toda a escritura, a Bíblia inteira foi inspirada por Deus. Isso nos dá muita segurança. Um ponto interessante também de nós falarmos aqui, é que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Tem muita gente que fala, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Veio direta de Deus para homens que foram inspirados por Ele, foram escrevendo. O Espírito Santo inspirou esses homens e eles foram escrevendo o que nós temos. A Bíblia é o livro que quando nós lemos, o autor está presente através dos séculos e em todos os lugares, ao mesmo tempo, em todos os tempos. Deus é presente. É o único livro em que o autor sempre esteve presente em todos os tempos. Ela é a palavra de Deus. É o nosso manual completo, a nossa fonte segura para orientar as nossas vidas em tudo, em todos os tempos. É a palavra de Deus, o nosso manual. Ela é perfeita, não precisa de adições. E aqui eu quero dar outro alerta. Cuidado com igrejas que, além da palavra, eles apresentam outros livros adicionais. Eu chamo essas igrejas de seitas. E tem muitas seitas conhecidas, eu não preciso mencionar aqui. A palavra de Deus, ela é única. Ela não precisa de outro livro. Não aconteceu uma situação tal, fulano recebeu a visita do mano, fulano isso, fulano aquilo e escreveu outro livro. Então, a Bíblia está aqui, mas nós temos esse livro também. Cuidado. Fuja deles. Com certeza é uma seita. Então, fique atento quanto a isso. Então, voltando aqui na nossa ideia do que nós vamos expor hoje, a questão do padrão de vida bíblico, né? Todos nós enfrentamos situações difíceis e o nosso padrão, os nossos procedimentos vão mostrar quem nós somos. O nosso manual será conhecido através das nossas vidas, através das nossas atitudes. E eu tenho falado aqui muito disso, falei no sermão retrasado, falei no passado, estou falando hoje novamente. O que nós fazemos, como andamos, o nosso procedimento, ele está sendo lido pelas pessoas. Muitas pessoas não terão acesso a essa palavra, mas as nossas vidas serão. E se nós tivermos um padrão de vida bíblico, com certeza a leitura que será feita será uma excelente leitura. Então, é por aqui que nós devemos andar. Nós seremos conhecidos pelas nossas atitudes. O nosso Deus será conhecido através da nossa caminhada. Tanto nas horas fáceis, como nas horas difíceis, o nosso padrão deve ser um padrão de cidadãos dos céus. Muitas pessoas tentam viver a vida cristã pela própria cabeça. Achando que deve ser assim, ou deve ser assado, é um archômetro que eu nunca vi. Então, acha isso, acha aquilo, e acha aquilo outro. Não! Nós temos um manual. Esse manual nos dá segurança. Eu me sinto seguro. Eu me sinto muito tranquilo em pastorear uma igreja, ensinar essa igreja, a seguir esse manual, a ler esse manual, a consultar esse manual, conhecer esse manual. Isso dá muita tranquilidade. Isso dá segurança, porque é uma igreja que anda tranquila. É uma igreja formada por pessoas, por pecadores, falhos, mas que eles sabem que nos momentos da caminhada, que é necessário vir consultar o manual, aqui eles encontram orientações seguras, orientações muito firmes. Deus nos chamou para um padrão de vida bíblico, diferente do mundo, independente do que nos aconteça. E eu gosto de lembrar as pessoas, que esse padrão de vida bíblico, não é só o dia que você vem para o culto, que você pega a sua vida, põe embaixo do braço, como eu falei há pouco tempo aqui, acho que foi no primeiro sermão, veste uma roupa de crente, se prepara, muda até o tom de voz, e aí vai para a igreja. E aí vive um padrão bíblico na igreja. Abre a Bíblia, talvez na semana inteira não abrem o manual, mas no domingo vem e abre o manual, e ainda usa o manual de forma errada do culto, porque está lá o pastor, vamos ler tal texto, vamos, a pregação em tal texto, e aquela pessoa entra ali, e ela começa a ler, e o pastor vai explicando, ou quem estiver pregando, o líder vai lendo, e vai pregando, e a pessoa fica ali, ela gruda naquele texto, e ela fica, e ela começa a ler a Bíblia, a fazer o que ela não fez a semana inteira. Isso é muito triste, isso acontece muitas vezes, eu às vezes estou pregando, eu presto muita atenção a tudo, presta atenção, estou pregando, vejo uma coisa, vejo outra, sou muito atento, e às vezes eu fico vendo pessoas fazendo isso, sabe por que eu noto isso? Porque eu já fiz muito isso, eu tive essa atitude quantas vezes, era horrível, quando eu era jovem, adolescente, ah, eu chegava, mas tinha histórias que eram fantásticas, e aí o pastor, eu li aquela história, uma história maravilhosa, eu ia, não, eu quero ver para frente, eu quero ir, e daqui a pouco eu já emendava, se pegava uma narrativa, um livro do Antigo Testamento, eu ia lendo, ia lendo, e muitas pessoas fazem isso hoje, e deixam de aproveitar a explicação, a orientação, o ensino que é dado, que foi preparado, e a pessoa viaja. Então, é importante pararmos na questão, de que nós temos que ter vida cristã, nós temos que ter relacionamento com Deus, nas 24 horas do dia, não é só no domingo, quando vai à igreja, não é só no dia que vai no grupo de oração, não, oração constante, conversa com Deus constante, relacionamento com Deus constante, falando com Deus em oração, e ouvindo Deus falar conosco, através da sua palavra. Então, o tema de hoje, o padrão de vida bíblico, ele é muito importante, a Bíblia, ela nos mostra claramente, como nós devemos agir, sem precisarmos achar isso ou aquilo, nela nós encontramos um padrão, a ser seguido, e é por ela que nós temos andado, e é por ela que nós vamos continuar andando. Então, no tema de hoje, padrão de vida bíblico, a minha proposta de uma frase, que vai simplificar o meu sermão de hoje, vai simplificar, não, vai sintetizar, vai resumir o sermão de hoje, é a seguinte frase, na vida cristã, o nosso manual, ensina o padrão de vida real, a ideia é que, na vida cristã, o nosso manual, a Bíblia, para a caminhada cristã, a Bíblia, ensina o padrão de vida ideal, não é um padrão, não é uns padrões, é o padrão, só existe um padrão, e o padrão está registrado aqui, nessa palavra abençoada, que foi inspirada por Deus, e chegou até nós, nos nossos dias, e nos orienta, nos orienta com tanta seriedade, com tanta firmeza, como orientou lá no início, no primeiro século, como orientou lá no passado, os que escreveram os livros do Antigo Testamento, os que viveram por ela, lá no Antigo Testamento, foram orientados de forma firme, e ela chega até nós, aos dias de hoje, de uma forma saudável, de uma forma maravilhosa, que nos dá muita segurança, na vida cristã, o nosso manual, ensina o padrão de vida real, o padrão de vida, que nós temos que servir, o padrão de vida, que glorifica a Deus, o padrão de vida seguro, o padrão de vida, sem variações, sem dúvidas, um padrão de vida, de vida, que é para nós, como se fosse uma bússola, um navio em alto mar, eu tenho falado disso, bússola, eu tenho falado como um farol, talvez essa, essa comparação, seja melhor, eu falei outro dia, aqui sobre a questão, da palavra de Deus, é como um farol, que as pessoas olhem, que as pessoas observem, que elas seguem, e que elas chegam, no porto seguro, então, ela é como um farol, ela nos orienta, ela nos dirige, o que fazer, o que não fazer, como fazer, nós temos tudo, aqui na palavra de Deus, então, para a nossa caminhada, ela é, o manual, que nos dirige, para um padrão, de vida real, nessa noite, eu quero ver com vocês, dentro do texto, proposto para hoje, Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30, nós vamos ver o apóstolo Paulo, orientando os filipenses, a terem um padrão, de vida bíblico, baseado em duas ordens, em duas orientações, e mostrando dois privilégios, então, vamos ver duas orientações, e dois privilégios, na sequência, os dois primeiros versículos, 27 e 28, nós vamos ver duas orientações, e nos versículos 29 e 30, nós vamos ver, o que, os privilégios, dois privilégios, muito interessantes, então, vamos começar, com as duas orientações, as duas orientações, que nós vemos, nesses dois versículos, 27 e 28, do capítulo 1, são, exercer a cidadania, e permanecerem firmes, essas são, as duas orientações, que ele dá aqui, para a igreja, de filipenses, para os irmãos, que estavam ali, na cidade de Filipos, e outras igrejas, que tomaram conhecimento, dessa carta também, o texto diz o seguinte, não importa, o que aconteça, exerçam, a sua cidadania, de maneira, digna, do evangelho, de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça, a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo, que vocês, permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes, pela fé, evangélica, versículo 28, sem de forma alguma, deixar-se intimidar, por aqueles, que se opõem a vocês, para eles, isso é sinal, de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso, da parte, de Deus, até aqui, nós estamos hoje, a pregação de hoje, o quarto sermão, nós vamos fechar, o capítulo 1, de Filipenses, até aqui, Paulo vem falando, de uma forma, positiva, aos Filipenses, mas a partir daqui, ele vai expressar, os pensamentos dele, ele vai dar, as primeiras palavras, de amestração, e de ordem, de encorajamento, inicialmente, o apóstolo Paulo, exorta os Filipenses, a exercerem, a sua cidadania, cidadania, eles tinham, uma identidade, eles deviam, exercer, a cidadania, ou seja, eles deviam, manter, o padrão, de cidadãos, dos céus, independente, do que acontecesse, e muita coisa, estava acontecendo, naqueles dias, apóstolo Paulo, que até então, vinha pregando, de repente, a preso, alguns, dos apóstolos, tendo as suas vidas, ceifadas, muita coisa, estava acontecendo, e eles, não, poderiam, de forma alguma, fraquejarem, o padrão cristão, os capacitava, a serem bons cidadãos, também, na terra natal deles, onde eles estavam, a segunda orientação, era para que eles, permanecessem firmes, mantendo, a posição, de cidadãos, dos céus, unidos, lutando, unânimes, como se estivesse, uma competição, para ganhar, um prêmio, referindo-se, a vida eterna, nos céus, para isso, eles, não poderiam, deixar, se intimidar, pelos que se opusessem, a eles, e as oposições, eram muitas, oposições, intensas, o tempo todo, falando em oposição, ela sempre, aconteceu, e nós temos visto, em vários lugares da Bíblia, Jesus, Paulo, Pedro, João, os apóstolos, vivendo oposição, eles estavam, fazendo a obra de Deus, e isso, lhes dava a garantia, do cuidado de Deus, Deus cuidava, e capacitava eles, para enfrentarem, as oposições, mas elas vinham, é a forma, que Deus tem, usado, através dos séculos, para nos refinar, para nos aprovar, imagine, imagine uma pessoa, que nunca passou, por nenhuma oposição, que não viveu, nenhum momento adverso, que firmeza, ela tem, que fortalecimento, ela tem, mas quando, as situações, vem, os reversos, da vida, vem, quando as situações, contrárias, vem, e nós passamos, por ela, nós chegamos, lá na frente, fortalecidos, animados, encorajados, então, o objetivo de Paulo, orientando, os irmãos de Filipos, aqui, é que eles, exercessem, a cidadania deles, e permanecessem, firmes, para exercer, a cidadania, de cidadãos dos céus, de cidadãos dos céus, eles tinham, que estar, atentos, na caminhada, porque, muita coisa, poderia acontecer, que poderia, tirá-los do caminho, e eles, precisavam, permanecer firmes, independente, de qualquer coisa, independente, de qualquer situação, independente, de qualquer oposição, de onde viessem, eles, precisavam, estar, firmes, essas aqui, são as duas, primeiras, orientações, exercer a cidadania, e permanecer, firmes, e eu quero, fazer uma implicação, aqui, como é que você, tem caminhado, meu querido, minha querida, que está me ouvindo, que tem nos acompanhado, aqui pela internet, você, que está longe, que de repente, nesse momento, que nós estamos, vivendo em confinamento, muitas pessoas, tem, ficado dentro de casa, tem se isolado, e não tem contato, com ninguém, e quando sai na rua, parece que assustado, o tempo todo, precisamos, em alguns momentos, sair, alguns tem que sair, como é que nós estamos, fazendo, as nossas posturas, o nosso testemunho, como tem sido, tem pessoas, que parece que, fica um tempo em casa, fica confinado, parece que, tudo que ele aprendeu, que ele viu, no manual, parece que esquece, e aí sai na rua, sai fazendo coisas, que não, não estão aqui, que não estão aqui, orientadas, para que sejam seguidas, estão aqui, muitas vezes, não faça isso, não haja assim, e as pessoas saem, fazendo coisas, que até assustam, não é, então, a ideia de, exercer a cidadania, mesmo, estando confinado, e, permanecer firmes, não é, eu tenho visto, muito, muitos atrativos, nesses dias, muito Netflix, muito Youtube, muito Facebook, muitas redes sociais, muita coisa, que tem levado as pessoas, e as pessoas, tem largado, de mão, a palavra de Deus, é, é tão interessante, como é que eu vou ter, um padrão bíblico, se eu nunca, pego a palavra de Deus, se eu nunca, tenho contato, nesses dias, que estamos confinados, muitos, durante o dia, assistem aqui, assistem ali, assistem um programa, assistem uma coisa, assistem outra, eu não sei, como é que pode, e, o dia vai todinho, e chega a noite, e daqui a pouco, vai dormir, e não teve tempo, de contato, com a palavra de Deus, estão, perdendo a firmeza, que deveriam ter, na palavra de Deus, meus queridos, nós estamos vivendo, dias maus, dias difíceis, dias complicados, dias, às vezes, que nós não temos, explicação, para esses dias, momentos, situações, que nos advêm, que a gente não sabe, por exemplo, o confinamento, quem esperava, você esperava, eu não esperava, não tinha a menor ideia, que estaria vivendo, esses dias, que nós estamos vivendo, estamos vivendo, esses dias, e o nosso Deus, não está ausente, das nossas vidas, nosso Deus, está cuidando de nós, o nosso Deus, é tão presente, nas nossas vidas, hoje, nesse período de confinamento, como ele era presente, lá atrás, nos dias anteriores, é o mesmo Deus, Deus, ele permanece, no mesmo lugar, e tudo, que vai acontecendo, não foge, ao controle dele, algumas pessoas, acham que, Deus perdeu o controle, não, de forma alguma, ele é soberano, Deus está, no controle, de todas as coisas, nada, está fugindo, ao controle dele, e nós, encontramos, essas verdades, aqui, na palavra dele, que nós temos, nós, encontramos, aqui, um padrão, de vida bíblico, para viver, esses dias, de confinamento, então, precisamos, estar atentos, exercendo, a nossa cidadania, e permanecendo, firmes, nessa palavra, na palavra de Deus, no nosso manual, que é, tão maravilhoso, que nos, conforta, que nos, consola, que nos, orienta, todos os dias, em todo o tempo, que naqueles momentos, mais difíceis, quando nós nos sentimos, entristecidos, e às vezes, queremos, desanimar, e parar, quando nós, chegamos, abrimos o manual, e começamos, a ler o manual, nós vamos vendo, tantas coisas, tantos ensinos, tantas orientações, e tanto encorajamento, que o nosso Deus, nos dá, através da sua palavra, que ela é viva, e eficaz, e ela penetra, nos nossos, corações, e ela, nos, nos penetra, de forma, que nós, às vezes, nem entendemos, há poucos dias, eu estava bem triste, é, normal, eu sou ser humano, como você, e, e, eu peguei, a Bíblia, e comecei a ler a Bíblia, e, eu fui, fui lendo, alguns, estou fazendo a leitura, sistemática, e, eu estava, estava lendo, a, os escritos, do Antigo Testamento, estava lendo, o livro de, de Esdras, e, vendo, o relacionamento deles, do Antigo Testamento, voltando de um período, de cativeiro, de 70 anos, e, vendo o relacionamento, com o Senhor, que eles estavam tendo, e a prioridade, em consultar, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, e, eu fui vendo ali, a forma como, ele agia, como ele levava as pessoas, a, a, voltarem, e citar a palavra de Deus, aqueles que tinham esquecido, nunca tiveram, e se esqueceram, não permaneceram firmes, na palavra, e agora, precisavam ser relembrados, de que, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos, agia, continuava vivendo, continuava atuando, e é soberano, e é, nesse ponto, que eu chego aqui com você, as duas orientações, de Paulo, que elas venham, até mim, e até você hoje, que ela, que essas orientações, nos incomodem, que nós estejamos, dispostos, a exercer a cidadania, somos cidadãos dos céus, e, permaneceram firmes, firmes no Senhor, e na sua palavra, essas são as duas orientações, dos versículos, 27 e 28, agora, eu quero ver com vocês, na sequência, dois privilégios, que Paulo nos mostra aqui, e que privilégios, nos versículos, 29 e 30, dois privilégios, crer em Cristo, e sofrer por Ele, são privilégios, são privilégios sim, nós vamos ver no texto, e em alguns exemplos, que nós vamos avaliar, de outros textos, a questão desse privilégio, de crer em Cristo, e não apenas crer, mas sofrer por Ele também, versículo 29, pois a vocês, foi dado o privilégio, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, versículo 30, já que estão passando, pelo mesmo combate, que me viram enfrentar, e agora ouvem, que ainda enfrento, era o combate, que era ouvido falar, que Paulo tinha passado, mas que Ele continuava, era o passado dEle, e o presente, e seria o futuro, existe alguns privilégios, na vida, daqueles que tem um padrão, de vida bíblico, um padrão de vida, baseado na palavra de Deus, eu afirmo isso para você, um deles, Paulo diz que é a fé, a possibilidade de crer em Cristo, o outro é o sofrimento, é interessante, esses dois privilégios, podem ser ditos assim, poderiam ser ditos assim, quem crê em Cristo, sofre, poderia ser resumido, nessa frase, é uma espécie de bênção dupla, crer em Cristo, e sofrer, por Cristo, Paulo também afirma, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, todos os que desejam, viver piedosamente, em Cristo Jesus, serão perseguidos, todos os que desejam, viver bíblicamente, a ideia de piedosamente, é viver praticando a palavra, serão perseguidos, ele falando para Timóteo, se despedindo, de Timóteo, escreve essa carta, e fala, olha Timóteo, fique esperto, todos os que desejam, viver piedosamente, desejam viver, praticando essa palavra, como você está vivendo aí, né, piedosamente em Cristo, praticando a palavra, serão perseguidos, você vai viver, situações de perseguição, fique esperto, então, como nós vamos sofrer, o que Paulo tem a dizer, sobre essa, experiência, que era tão familiar, para ele, que ele advertia, outros que estavam próximos dele, e advertia, inclusive a igreja, com essa carta que escreveu, como, nós vamos sofrer, as ordens, do versículo 27, permaneçam firmes, num só Espírito, lutem unânimes, pela fé evangélica, é dessa forma, que nós vamos passar, por toda a experiência, firmes, num só Espírito, esse é um padrão, de vida bíblico, para enfrentarmos, sofrimento, não devemos ficar, sentados, abatidos, encostados, deitados, largados, alheios, de braços cruzados, não, devemos lutar juntos, a dor, o sofrimento, e a perseguição, devem vir, de fora do corpo, de Cristo, não de dentro, é muito complicado, muitas vezes, quando, situações surgem, e as rixas, estão, dentro, no meio, do corpo de Cristo, no meio da igreja, não é, rixas internas, pelo contrário, nós devemos lutar juntos, lado a lado, contra os inimigos, da cruz de Cristo, Vimos, nessa semana, na nossa devocional, nossa igreja, está fazendo devocional, no livro de Atos, capítulo 5, versículos 40, 42, quarta-feira, nós vimos, essa devocional, temos visto, essa sequência, da exposição, do livro de Atos, Pedro e João, sofrendo oposição, no início da igreja, sofreram oposições, sofreram, situações, as mais adversas, eles, vivendo, né, todas as perseguições, todos os reversos, contra eles, todas as forças contra, eles foram presos, mas eles, presos, ali, o anjo do Senhor, veio a noite, e os libertou, e mandou que eles voltassem, para pregar, lá no templo, onde, eles tinham sido presos, e juntos, os dois voltam, os mestres da lei, então, quando souberam, eles ficaram, revoltados, mandaram, os guardas, irem buscar, os dois apóstolos, quando chegaram lá, está tudo fechado, os guardas, estão na porta, está tudo, estava tudo trancado, abrimos, entramos lá, não tinha ninguém, onde é que estão, esses homens, onde estão, esses homens, foram no templo, chegaram lá, estavam, os dois, obedecendo a ordem dada, pelo anjo do Senhor, estavam lá, pregando o Evangelho, e aí, o que eles queriam, eles queriam matar, esses homens, ah, não, vão, mas tinha alguém, sensato, lá no meio deles, e é interessante, que a gente vê, a partir do versículo 40, eu quero ler aqui, eles foram convencidos, os mestres da lei, foram convencidos, pelo discurso de Gabriel, chamaram os apóstolos, e mandaram açoitá-los, tem gente que fala, que crente não sofre, sofre sim, os apóstolos sofreram, Cristo sofreu, e os pais da igreja, no primeiro século, segundo, terceiro, sofreram, por que vai ser diferente, com a gente, essa teologia, antes sofrimento, sofrimento, é a forma que Deus, tem que nos tratar, de nos restaurar, nos capacitar, para passar os dias difíceis, e tem muito crente, num tela por aí, que não sofreu nada, que não passou nada, que nunca sentiu nada, quando o aperto vem, corre, o aperto, o sofrimento, os açoites, eles, eles, nos firmam, na caminhada cristã, eles, nos firmam na fé, então, chamaram os apóstolos, e mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes, que não falassem, em nome de Jesus, e, os deixaram sair, em liberdade, versículo 41, os apóstolos, saíram do sinédrio, alegres, por terem sido, considerados dignos, de serem humilhados, por causa do nome, todos os dias, no templo, e de casa em casa, não deixaram-lhes ensinar, e proclamar, que Jesus, é o Cristo, eles, sabiam, como Jesus, havia sofrido, e eles, estavam alegres, por terem sofrido, como seu Senhor, não na mesma intensidade, mas, pela causa, do mestre, por causa do nome, por causa do evangelho, algumas, vezes, eu fico pensando, sobre esse momento, específico deles, foram açoitados, mas, saíram dali, do sinédrio, alegres, por terem sido, considerados dignos, e serem, humilhados, por causa do nome, eles não saíram reclamando, eles não saíram, xingando, eles não saíram, blasfemando, eles não saíram, maldizendo, não, eles saíram dali, alegres, eu fico pensando, situações, que eu tenho vivido, às vezes, situações, adversas, e, e, eu tenho incomodado isso, essa questão, de, o sofrimento, as adversidades, eu digo, pela causa de Cristo, né, às vezes, nós passamos, quantas situações, esses dias, eu estava compartilhando, os anos, que nós já estamos, aqui, no oeste da Bahia, 17 anos, e alguns meses, e, muitas vezes, eu me sinto, entristecido, de esposa, no começo, era muito, hoje, nós já vencemos, muito isso, sim, nos sentindo, às vezes, entristecidos, pela causa, estamos aqui, pela causa de Cristo, e, isso, às vezes, tendemos, como seres humanos, que somos, a ficarmos, entristecidos, mas, é pela causa, de Cristo, que nós estamos, vivendo tudo isso, e não estamos, vivendo forçados, obrigados, não, nós estamos, de livre e espontânea vontade, de coração alegres, fazendo a obra de Deus, e faremos aqui, até o dia, que Ele quiser, até o dia, que Ele quiser, ou nos levar daqui, dessa cidade, ou nos levar para a glória, ou nos levar para outro lugar, eu não sei, mas, nos sentimos alegres, e eu volto, com esse texto, que eu pensei, para meditarmos, hoje, nele, também, dentro, do que Paulo, escreveu aos filipenses, eu fico pensando, nesses dois apóstolos, em Pedro e João, eles, sentindo, as costas arderem, eles foram, o texto diz que, chamaram os apóstolos, versículo 40, e mandaram açoitá-los, eles foram açoitados, açoites, não foi, não foi varadinha, açoite mesmo, e eles estavam machucados, eles estavam doídos, eu estava imaginando, eles pregando o Evangelho, e às vezes, até a posição, era desconfortável, porque eles estavam, sentindo as dores, dos açoites, eles estavam, sentindo, o corpo estava, vivendo momentos, difíceis, e eles estavam ali, alegres, porque, é, eles tinham, eles tinham, sido, espancados, açoitados, humilhados, por causa do nome, pela causa de Cristo, meu querido, minha querida, o teu sofrimento, às vezes, que te angustia tanto, tem sido pela causa de Cristo, se tem sido, amém, glória a Deus, por isso, se tem sido, por outra situação, procura aprender, tirar lições, desse sofrimento, porque Deus tem algo, a te ensinar, Deus tem algo, a nos ensinar, e muitas vezes, nas situações, de sofrimento, intenso, é que Ele nos ensina, que Ele nos dá, grandes lições, e que nós, alcançamos, grandes aprendizados, das lições, nesses momentos, eu imagino, o quanto, esses apóstolos, cresceram, para outras situações, que eles enfrentaram, lá na frente, foi a partir, de situações, como essa, que eles viveram, algumas vezes, nós pensamos, que a perseguição, pode ser uma bênção, algo que pode, nos dar alegria, você pensou, eu nunca pensei nisso, mas hoje, eu começo a olhar, para os anos, que eu sentia tristeza, e não conseguia entender, e eu me sinto alegre, eu falo, Senhor, obrigado, porque esse período, todo o Senhor, me preparou, para viver, outros momentos, e que momentos, às vezes, momentos, que nos surpreendem, vermos o Senhor, agindo, vemos, a dificuldade, vemos a adversidade, pela frente, mas nós temos, a ação de Deus, pronta, e segura, nos capacitando, para passarmos, nos capacitando, para amadurecermos, diante, das adversidades, qual, tem sido, a tua forma de vida, hoje, não, o sofrimento, não, as provações, crente no telo, me desculpe, o termo, qual, tem sido, o teu padrão, de vida, hoje, exercendo a cidadania, você, está firme, em um só espírito, unido aos demais, com muita vontade, de sair desse confinamento, de estar na caminhada, de igreja, ou como é que você está, acomodado, não, aqui está muito bom, eu fico em casa, eu estou sossegado, eu ouço a mensagem, no domingo, eu, na quarta-feira, os pedidos de oração, são postados, no zap, de vez em quando, o pastor manda uma orientação, daqui, dali, a minha esposa, a irmã Eliane, está mandando, agora, a liçãozinha, para as crianças, semanal, todo dia, está cobrando, está bom, vamos viver assim, será que, a tua vida, está assim, acomodado, acomodada, confinamento, 100%, e tudo bem, não quero outros dias, estão muito bons, estão dias melhores, que esse, vai estragar, não, não é por aí, temos, enfrentado oposições, continuaremos, enfrentando oposições, os nossos relacionamentos, precisam ser firmados, nesse tempo, firmados, não, em incomodismo, não, em distância, mas, firmados, em cuidado, cuidados recebidos, do Senhor, em ânimo, para continuar a caminhada, pare, avalia a tua vida, se você tem entrado, por esse caminho, se dispõe a mudar, alguma coisa errada, em tua vida, deve estar te impedindo, de ver a união, com os demais irmãos, como algo sadio, algo saudável, pare, reflita, quanto a isso, você quer ter, um padrão de vida, bíblico, que agrade a Deus, o que fazer, então, talvez seja a tua pergunta, em primeiro lugar, dentro do que estamos estudando, exercer a cidadania, andando como ele andou, e não segundo os padrões, desse mundo, João escrevendo, a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 6, ele falou, aquele que afirma, que permanece em dele, deve andar como ele andou, você permanece em Cristo, você tem o Senhor Jesus, como salvador da sua vida, o Espírito Santo, habita em você, você deve andar como ele andou, segundo, permanecendo firmes, e unidos também, é muito importante, uma equipe de revezamento, 4 por 100, corrida, pode ganhar alguma coisa, se eles não estiverem firmes, se não estiverem unidos, de jeito nenhum, não ganham nada, o bastão cai, a coisa não dá, não chega, não vai mais devagar, há necessidade de união, da mesma forma, o que nós faremos, se não estivermos firmes, se não estivermos unidos, não faremos nada, não faremos a diferença, nesse mundo, que parece que, que está se acabando, cada um pensando em si, cada um cuidando do seu amigo, do seu lado, vendo as suas necessidades, e nós precisamos estar atentos, para não entrarmos, nessa onda do mundo, indiferentes a tudo e a todos, não, nós precisamos estar firmes, permanecer firmes, unidos, avalie como tem sido, a tua contribuição, para a união da igreja, o que você tem colocado, em mente para caminhar, o que você tem visto, em relação às pessoas, você tem sentido, a necessidade do irmão, da irmã, a distância, alguns tem tantas dificuldades, eu fico preocupado, às vezes, até com a questão, de necessidades, de alimento, de tantas coisas, e a gente, de vez em quando, faz contato com um, faz com o outro, e vê que está bom, que está aqui, está indo, ali está indo, mas nos preocupamos, em ajudar, em ver as pessoas bem, ver as pessoas firmes, e essas pessoas, dependem, de mim, dependem de você, e se nós estivermos alheios, como é que elas, caminharão, como elas viverão, é interessante, pararmos, para olhar isso, se tudo isso, tem acontecido, você tem se colocado, contra Deus, se as coisas estão rolando, você não está nem aí, você está olhando para, sei lá, para o além, você não está pensando, nos outros, não faça isso, acorde, e na 1, capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor, não deixará impunho, o culpado, se você está indiferente, se você não está no time, se você não está vestindo a camisa, eu estou falando para você, porque isso é para mim também, tem alguma coisa errada, e Deus não nos terá, por inocentes, e nós precisamos acordar, meus queridos, não devemos olhar, com medo, os inimigos, que Deus olha, com menos preso, e às vezes, nós ficamos vendo, tantas coisas, nós vemos, todas as impossibilidades, todas as dificuldades, mas não vemos, as possibilidades, os nossos olhos, parece que se fecham, e nós precisamos, abrir os nossos olhos, à medida que você, olha para o Senhor, em seu sofrimento, e permanece, fortalecido nele, resistindo com firmeza, lutando juntos, como diz o versículo 28, sem deixar-se intimidar, nós caminhamos, e é uma benção, sua salvação, e a falta de salvação, dos seus inimigos, se tornarão, evidentes, para todos, conta-se a história, de um pastor, e sua esposa, que foram presos, pelos comunistas, na primavera de 1931, eles foram levados, para a execução, o executor, tirou a sua espada, e ergueu sobre o pescoço, do casal, naquele momento adverso, naquele momento, de execução, a morte, parecia inevitável, o casal, então, começou a cantar, louvando a Deus, um padrão, de vida, bíblico, mostrando, em quem, eles criam, mostrando, em quem, era a fé deles, em quem, aonde, era depositada, a fé deles, mostrando, que nada, do que estava acontecendo, ali, os atemorizava, e eu creio, meus queridos, que, um momento adverso, desse, a força, o ânimo, a coragem, muitas vezes, nos falta, se passarmos, por provações, a ponto de, chegarmos, numa situação, de negar a Cristo, ou morrer, por Cristo, muitas pessoas, dizem, eu não sei, o que eu vou fazer, eu acho, que eu vou fraquejar, mas, o Senhor, nos fortalece, o Senhor, ele nos capacita, para os momentos difíceis, vocês pensam, que, esses grandes homens, do passado, mulheres, que perderam, as suas vidas, que deram, as suas vidas, pela causa do Mestre, será que eles tinham, uma coragem, 100%, que vinha, deles mesmos, eu creio, que não, vinha, de Deus, Deus capacitava, o que aconteceu, aqui com esse casal, continuaram cantando, a ordem de execução, foi dada, em lugar disso, o executor, ouvindo, aqueles louvores, ele foi movido, de uma forma, tão tremenda, que ele guardou, a espada, e a decisão, daqueles executores, foi, de liberar, aquele casal, na primavera, de 1931, isso se deu, na China, então, meus queridos, é importante, nós estarmos juntos, nós lutarmos, confiando no Senhor, enfrentando o sofrimento, sem deixar, se intimidar, esse é o padrão, bíblico, que nós temos, e é por aqui, que nós vamos andar, esse é o conselho, do apóstolo Paulo, preso, ele dando esses conselhos, aos filipenses, e para nós também hoje, o que fazer, quanta coisa, podemos fazer, ao longo dessa exposição, eu tenho falado, tenho falado, da questão, de, devocional regular, leitura, da palavra de Deus, contato, com a palavra de Deus, todos os dias, nós postamos, no WhatsApp, da nossa igreja, devocional, estamos fazendo em atos, tem sido excelente, essas devocionais, todos os dias, uma porção, da palavra de Deus, leitura da Bíblia, estamos fazendo, leitura sistemática, contato, com a palavra de Deus, crescendo, conhecimento, da palavra de Deus, momentos de oração, momentos a sós com Deus, temos tido, e é isso, que nos fortalece, é isso, que nos encoraja, é por isso, que andamos, esse relacionamento, com Deus, vai nos garantir, um padrão de vida, bíblico, um padrão de vida, totalmente diferente, do que o mundo, está vivendo, vamos para a palavra dele, vamos para as escrituras, não vamos para a Netflix, não vamos para, Facebook, não vamos para, para tantas coisas, não estou dizendo, que é errado, mas você precisa, filtrar, precisa dividir o tempo, porque se não, ficamos, totalmente lá, só lá nas outras coisas, e elas vão nos levar, com certeza, vamos para quejar, não vamos conseguir, então temos que estar, ligados ao manual, esse relacionamento, vai fazer toda a diferença, nós temos excelentes, biografias, de grandes homens, grandes personagens, que fizeram parte, da história da igreja, testemunhos, de pessoas, que sofreram, pela causa de Cristo, ouça um testemunho, desse, pegue uma biografia, dessa e leia, preenche, preenche o teu tempo, não fique à toa, não fique olhando, para o nada, ou buscando, nessas redes, que tentam, preencher, o que elas não conseguem, que as vezes, até preenchem, temporariamente, mas o vazio, fica lá dentro, preenche com a palavra de Deus, que ela permanece, que ela fica, disponha-se, para andar, como Cristo andou, 1 Coríntios 11, 1 Paulo falou, torne-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, vamos imitar, o que nós vemos aqui, as orientações, que estamos vendo, aqui no livro de Filipenses, vamos imitar, as atitudes, as posturas, do apóstolo Paulo, porque ele está imitando a Cristo, e nós seremos felizes, se assim o fizermos, essa é a ideia de hoje, esse é o momento de hoje, eu espero que amanhã, em segunda-feira, você não esteja, olhando para um lado, para o outro, o que eu vou fazer, pegue a palavra de Deus cedo, já alimente-se dela, tenha ela, como base, para o teu dia, para a tua segunda-feira, para a tua terça, para a tua semana, que a tua vida, ela seja pautada, nessa palavra, que você tenha um padrão, de vida, bíblico, e que essas orientações, que nós vemos hoje, aqui, tão importantes, exercer a cidadania, e permanecer firme, que isso faça parte, da tua semana, que amanhã, você já acorde, pensando nisso, como eu vou exercer, a minha cidadania, como eu vou permanecer firme, que os privilégios, de querer crer em Cristo, e sofrer por Ele, estejam vivos, na tua mente, e a frase, de início, e eu volto nela, na vida cristã, o nosso manual, ensina o padrão, de vida ideal, o nosso manual, tem o padrão, o padrão, top, de vida ideal, e você vai caminhar, por outros caminhos, com outros padrões, se você quiser, porque você está sendo orientado, a andar de acordo, com a palavra de Deus, e que assim aconteça, e que a tua semana, seja regida, por essa palavra maravilhosa, esse é o desejo, desejo do meu coração, e a minha orientação, para você, vamos orar, querido Deus do Pai, eu te agradeço, pela exposição, da tua palavra hoje, por este último sermão, do capítulo 1, de Filipenses, tão importante, tão cheio, de orientações, de ensinos, e os outros textos, que eu utilizei, como apoio, o texto de Atos, da perseguição, dos apóstolos, do coro que tomaram, de quantos sofrimentos, de quantos reveses que passaram, estavam ali alegres, porque estavam sofrendo, por amor a Cristo, estavam vivendo, os momentos difíceis, mas por uma causa excelente, as dores, o sofrimento, a angústia, tudo o que eles viviam, tudo o que eles sentiam, não pesava tanto, era até suportável, e era motivo de alegria, porque era, pela causa do mestre, porque o mestre deles, tinha sofrido, muito mais, o mestre deles, tinha, levado sobre ele, todo o castigo, que era, para estar sobre nós, todos os nossos pecados, estavam sobre Cristo, na cruz, e ele levou, sobre ele, todo esse, todo o peso, todos os pecados, e através, do castigo, que estava sobre ele, o castigo, que ele levou, nos traz a paz, e hoje, temos essa paz, uma paz, muito especial, sabemos, que quando Deus, olha para nós, não vê os nossos pecados, as nossas falhas, mas ele vê Cristo, isso é muito importante, e nós te glorificamos, te louvamos, por isso Pai, nos dê ânimo, para caminharmos, de acordo com o que tem sido ensinado, e que as nossas vidas, sejam uma bênção, nas tuas mãos, para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que eu oro, e já te agradeço, peço por essa, continuação, de confinamento, não sei até quando iremos, mas eu clamo ao Senhor, por orientação, as nossas autoridades, e ao Deus, para que esse tempo cesse, e que muito em breve, nós estejamos, novamente reunidos, caminhando juntos, ó Deus, para a glória do Senhor, com as nossas reuniões, presenciais, em nossa igreja, e abraçando, e tendo contato, com nossos irmãos, com muita alegria, essa minha oração, ao Senhor agora, também peço, para aqueles, que estão nos assistindo, na internet, quantas pessoas, que não conhecemos, que não sabemos, de onde são, os momentos que vivem, Deus, que a tua palavra, trate esses nossos queridos, os que estão perto, os que estão longe, trate Deus, restaure, fortaleça, em nome de Jesus, que eu oro, amém, amém, nós vimos hoje, o padrão de vida, nosso, tem que ser um padrão bíblico, e na próxima semana, nós iniciaremos, no capítulo 2, da carta de Paulo aos Filipenses, versículos de 1 a 4, nós vamos ver, que a igreja, deve andar unida, a igreja, precisa andar, junta, precisamos estar, no mesmo canal, precisamos estar, em sintonia, na próxima semana, nós estaremos aqui, que Deus abençoe a todos, e um alerta, você que não deu, o feliz dia das mães, para sua mãe ainda, aproveite ainda, ainda há um tempinho, que Deus abençoe a todos, até a próxima semana, até o próximo domingo, fiquem na paz.